Olá, tudo bem? Vamos começar o nosso TJ Regional desta quinta-feira. Olha só os destaques. Vigilância sanitária desmente fake news envolvendo padaria em Tucuruí. Abre o laranja na prevenção contra a crueldade animal. O AB Tucuruí realiza o sexto encontro de presidentes da jovem advocacia. Esse é o nosso TJ Regional, que já está lá. Prefeitura Municipal de Tucuruí realiza evento alusivo ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo. A Prefeitura Municipal de Tucuruí, por meio da Secretaria Municipal de Educação, SEMED, realizou um evento de inclusão social com o tema Valorize as Capacidades e Respeite os Limites. Na manhã desta quinta-feira, na Praça Céus, no bairro Santa Mônica. O evento foi direcionado para os pais e familiares dos estudantes que têm o diagnóstico de transtorno do espectro autista, o TEA. Os participantes desfrutaram de momentos de brincadeiras e muita diversão, além de uma roda de conversa com a equipe de educação que deram orientações importantes às famílias. A Loja Centro preparou uma super oferta para esse mês de abril no setor de cozinha. Confira. A sua cozinha merece o melhor. Vem conferir o que a Loja Centro preparou para você. Cafeteira elétrica Mondial, R$ 149,90 à vista ou nos cartões. Churrasqueira elétrica, a partir de R$ 129,90 à vista ou nos cartões. Armário quatro portas, R$ 449,90 à vista ou nos cartões. E cozinha Topazio, completa com mensagem R$ 299,90 nos cartões. Vem para a Líder de Preço Baixo e aproveite o Abril Imbatível Especial de Cozinha. Compre também antena parabólica digital com preço especial. Loja Centro, o centro de compras. Veja a seguir, Vigilância Sanitária Desmente Fake News envolvendo padaria. No Super Vende Bem, você encontra tudo o que precisa para a sua dispensa e para manter a sua casa limpa e organizada. Além de preço baixo, atendimento de qualidade, variedade e economia. No Super Vende Bem, todo dia é dia de economia. Com cereais, biscoitos, produtos de limpeza e um hortifrute fresquinho. Faça suas compras, parcelem até três vezes e volte para casa com dinheiro no bolso. Venha conhecer o melhor da qualidade, economia e alegria para você e sua família. Super Vende Bem, a opção certa da dona de casa. No Comercial Oliveira tem ofertas o mês inteiro. Smart TV Filco, 42 polegadas em 10x de R$ 179,90 nos cartões. Lavadora Color Mac, 10kg de R$ 749,00 por apenas R$ 599,00 à vista. Geladeira Consul, duas portas em 10x de R$ 279,90 nos cartões. Vem para o Abril de Ofertas do Comercial Oliveira, onde é fácil comprar. Está precisando de extintores de incêndio para sua empresa ou sua casa? Então vá para Fogo Extintores. Extintores industriais e automotivos, centrais de alarme de incêndio, acionadores, botoeiras, sirenes, placas de sinalização, luminárias de emergência, fitas antiderrapantes e de demarcação de solo, pisos táteis, EPIs e hidrantes. Recarregamos o seu extintor e fazemos o controle das suas recargas. Para Fogo Extintores. Magalhães Barata, 97, próximo à Câmara Municipal. Sol Magazine, a loja do 20 que é a queridinha do Brasil. Encontre moda feminina, masculina, adulto e infantil. Moda plus, moda fitness e peças íntimas mega confortáveis. Além da mais diversa linha de variedades para o lar. E o melhor, tudo com preço único de 20 reais. Variedade e muita qualidade você encontra na Sol Magazine. A verdadeira loja do 20. Sol Magazine, rua Lauro Sodré 726, ao lado da Rádio Floresta. A loja Eletro Ramos Magazine preparou uma semana cheia de ofertas especiais para você. Confira. Fritadeira Air Fryer, Britânia, 3 litros, 399. Kit cozinha e tateaias, esportes e uma gaveta, parcelas mensais de 129,90. Cama Tapajós, 599 à vista. Ventilador de mesa britânia, 599 reais à vista. Jogo de panelas, 3 peças, 99 reais à vista e muito mais. Não deixe de aproveitar as ofertas e conhecer o crediário próprio. Venha para a loja Eletro Ramos Magazine. Aqui você quer, aqui você pode. Rua Goiás, no Getate. Crescer é um processo e cuidar da saúde bucal desde a infância faz parte dele. Traga seu filho para a Pop Dents e garanta profissionais qualificados. Além de equipamentos da mais alta qualidade. Procedimentos como raio-x panorâmico, avaliação, profilaxia, exames, limpezas, tudo isso e muito mais. Na Pop Dents, seu filho pode iniciar o tratamento da hora. Tudo em um só lugar. Pop Dents. Lauro Sodré em frente ao Bradesco. Venha você também fazer sua avaliação aqui na Pop Dents. A sua cozinha merece o melhor. Vem conferir o que a Loja Centro preparou para você. Cafeteira Elétrica Mondial, 149,90 à vista ou nos cartões. Churrasqueira Elétrica, a partir de 129,90 à vista ou nos cartões. Armário 4 portas, 449,90 à vista ou nos cartões. E Cozinha Topazio, completa com mensagem R$ 299,90 nos cartões. Vem para a Líder de Preço Baixo e aproveite o Abril Imbatível Especial de Cozinha. Compre também antena parabólica digital com preço especial. Loja Centro, o centro de compras. TJ Regional da Noite. Oferecimento. Comercial Oliveira. Onde é fácil comprar. Sol Magazine. A verdadeira loja do 20. Loja Centro, o centro de compras. Parafogo Extintores, Rua Magalhães Barata, 97, próximo à Câmara Municipal. Eletro Ramos Magazine. Aqui você quer, aqui você pode. Super Vende Bem, a opção certa da dona de casa. Pop Dentes Card, cartão de desconto. A vigilância sanitária desmente fake news envolvendo padaria em Tucuruí. Nas últimas semanas, circulou nas redes sociais a informação de que um estabelecimento comercial aqui no bairro Luz e Liberdade estaria vendendo alimentos com o prazo vencido. A nossa equipe de reportagem procurou os proprietários desse estabelecimento que alegaram que se tratava de uma fake news. Esclarecer, né, um fato que não é verídico, né, que rolou nas redes sociais sobre esse fato. E a gente se pronunciou até mesmo fazendo um vídeo sobre isso, né, dizendo que não era verídico, não era verdade. Porque muitas pessoas aqui conhecem a panificadora, né, sabe do nosso zelo, das nossas coisas que a gente anda fazendo, né, da organização. E sim, a vigilância sanitária, ela esteve aqui no mesmo dia, porque nesse dia a gente fechou a padaria cedo, porque já não tinha mais nada pra vender. Então a gente fechou, organizou tudo e fomos pra casa, né. E quando a gente viu nas câmeras, a vigilância estava aqui, né, pra tentar investigar, pra tentar ver, verificar tudo. A gente veio aqui no estabelecimento, eles entraram, eles observaram tudo, viram os salgados, os lanches, viram as vitrines, viram que estava tudo bem embalado, que não tinha possibilidade de ter acontecido isso, né. Porque a gente preza muito por isso, por limpeza, por estar organizando, estar embalando, por conta disso, pra não estar acontecendo isso, né. Então a gente se pronunciou em um vídeo, refalando sobre isso, né, assim como vazou esse vídeo, né, pra tentar ver a alegria, a imagem, a gente também tentou esclarecer, né, porque a vigilância também teve aqui no local, fiscalizou tudo, tanto a parte do atendimento, como a parte lá dentro, fiscalizou tudo e estava tudo sobre dentro da norma, né. Então não tinha como isso ter acontecido. E devido a essa divulgação aí, de forma, né, a famosa fake news, acabou prejudicando vocês, até com a clientela que vem aqui no estabelecimento. Sim, muitas pessoas perguntaram, falaram assim, é verdade, nossa, eu não acredito que isso aconteceu, porque a gente conhece vocês e isso, aquilo, mas. E a gente foi conversando, foi falando o que realmente tinha acontecido. E realmente as pessoas vinham aqui, né, e ficavam assim, será mesmo, né, mas graças a Deus, muitas pessoas conhecem a gente e sabem, né, das coisas que acontecem aqui. E eles sabem que não foi verdade, mas acabou prejudicando um pouco, né. A nossa equipe de reportagem procurou a vigilância sanitária do município, que esclareceu sobre a fake news que circulou pelas redes sociais nos últimos dias. Foi chegado o conhecimento da vigilância sanitária, que estava rolando um vídeo na cidade, né, onde estava denegrindo a imagem de uma padaria, falando sobre o alimento que possivelmente estava contaminado por larvas, né. Nós fomos acionados nesse momento, a vigilância logo foi lá ao local, né, fizemos a visita em loco, né, aí chegamos lá, a padaria estava fechada, mas logo o dono da padaria ficou sabendo através das câmaras. Ele viu que a gente estava lá na frente e foi lá abrir a padaria para a gente. Chegou lá, ele já sabia também, né, do que estava acontecendo, né, que o vídeo estava rolando, né, e eu disse que eu precisava ver a área de produção dele. Quando eu cheguei lá, a área da produção, eu me deparei com uma área de produção limpa, organizada, não tinha louça, não tinha sujeira, estava tudo limpo. Fizemos toda a nossa fiscalização normal na área de produção dele, fomos até a área de venda, pegamos alguns produtos que ele tinha à venda lá, abrimos esse produto e eles estavam todos em perfeitas condições de venda, né. E nesse momento a gente constatou que essa denúncia, esse vídeo que estava rolando, ele não procedia, né. A padaria é uma padaria limpa, organizada, está dentro dos padrões da vigilância sanitária e está com seu licenciamento em dia. De acordo com a fiscalização, notícias como essa se espalham rapidamente em grupos de notícias, prejudicando a imagem do estabelecimento, já que se trata de uma informação não verídica. Principalmente quando a gente vê uma denúncia dessa, a gente faz questão de ir lá averiguar, né, para ver se realmente existe procedência naquilo, para que a gente possa tomar as medidas possíveis. E jamais a gente vai deixar que uma padaria seja mal falada, ou seja, acontecer isso, se a gente chegar lá e ver que não procede a denúncia. Segundo a fiscal, a vigilância sanitária firma o compromisso com a população trabalhando de forma eficaz e com transparência no município. A população sempre que tiver pode contar com o nosso trabalho, a gente vem fazendo palestras educativas, essa mesma semana que aconteceu isso, nós fizemos uma palestra com todos, quase uma boa parte dos manipuladores de padaria realmente, né. E aí a gente vem fazendo palestras educativas, curso do manipulador de alimento para padaria, restaurante, e vem fazendo convite junto a esses manipuladores. No super aniversário de seis anos da Ótica Souza tem um mimo especial para cada cliente, para tornar esta comemoração mais incrível ainda. O sorteio será neste sábado com um incrível Coffee Break e você, nosso convidado especial, venha comemorar os seis anos das Óticas Souza em grande estilo. Óticas Souza cuidando com carinho da sua visão, nas 7 de setembro, em frente ao comercial Goiânia. A OAB Tucuruí realiza o sexto encontro de presidentes da Jovem Advocacia. A Ordem dos Advogados do Brasil, subsede Tucuruí, está realizando o sexto encontro de presidentes da Jovem Advocacia paraense. O objetivo, entre outras coisas, é trocar ideias e debater as metas e objetivos para o futuro. Nós estamos tendo o privilégio de sediar o sexto encontro da Jovem Advocacia, um evento de envergadura estadual e nacional, que nós temos, inclusive, aqui presente, não só o nosso presidente seccional, mas também o presidente da Jovem Advocacia Nacional, que é filho de Tucuruí. Apesar de ter ido embora daqui muito cedo para o Amazonas, mas é filho de Tucuruí. Isso nos deixa com muito orgulho, realmente, de vê-lo participar hoje na condição de presidente da Comissão Nacional. É um evento que busca discutir, trazer debates voltados à Jovem Advocacia, ao enfrentamento desse mercado tão concorrido. E aqui são discutidas várias pautas nesse segmento. E para a gente, realmente, é um privilégio poder sediar este evento. O evento terá duração de dois dias e serão discutidas pautas importantes, como explica o presidente da OAB Tucuruí. Dois dias, porque hoje nós temos o colégio desses presidentes aqui na subsessão. E amanhã, dando continuidade a este evento, teremos na CIT, no auditório da CIT, vários painéis, várias exposições sobre temas voltados à Jovem Advocacia. E para a gente é um privilégio ter os advogados ali participando, colegas de todo o Estado estão hoje presentes aqui na nossa subsessão. E para a gente, realmente, é muita honra. De acordo com Gabriela, a proposta do evento é levar esses encontros para o interior, já que, antes, ele ocorria somente na capital do Estado. A importância desse evento é o fortalecimento da classe de jovens advogados daqui do interior do Pará. Antigamente, nós tínhamos uma concentração somente na capital. E essa proposta de fazer os colégios de presidentes da Jovem Advocacia pelo interior do Estado do Pará tem sido muito significativa, até pela qualificação e capacitação do profissional que está em início de carreira. E aqui estamos debatendo as pautas não só da Jovem Advocacia, mas de toda a classe, de vários interiores, várias subsessões aqui presentes, que, se não me engano, são 24 subsessões aqui presentes no município de Itucuruí, onde vamos buscar as soluções para essas demandas aqui apresentadas. Para o presidente da Advocacia Nacional, o encontro que está ocorrendo em nosso município é um momento memorável. Isso aqui é um evento histórico realizado na subsessão de Itucuruí, o encontro dos presidentes da Jovem Advocacia do Pará, das subsessões. E eu fiz questão de estar aqui presente para participar na condição de presidente nacional, para falar das pautas que estão sendo realizadas na Comissão Nacional e também ouvir a Jovem Advocacia do Estado do Pará, para que possamos, cada vez mais, fortalecer a Jovem Advocacia com pautas propositivas. Ele diz que é importante reunir profissionais de diversos municípios para que o trabalho se torne cada vez mais eficaz. São diversas realidades, ainda que no mesmo contexto do Estado, e essa troca de experiência entre os presidentes faz com que possamos levar a trocar as ideias, implementar novos projetos em cada subsessão e, assim, elevar, através da qualificação, a jovem advocacia daquela região. O presidente da OAB Pará diz que é sempre uma honra poder voltar a Itucuruí, especialmente para tratar de assuntos tão importantes para o município, o Estado e o país. Muito prazeroso estar aqui em Itucuruí. É uma subsessão muito representativa, uma advocacia forte no Estado. Melhor ainda quando nós podemos ter essa oportunidade de reunir com todas as lideranças da Jovem Advocacia de todo o Estado do Pará. Uma Jovem Advocacia, em termos percentuais, é o maior número que nós temos de advogados e advogadas no nosso Estado e tem uma representatividade enorme. Então, é uma obrigação nossa dar cada vez mais espaço à Jovem Advocacia, mais voz, fazer com que a Jovem Advocacia participe cada vez mais das nossas comissões temáticas, do Conselho Seccional, para que traga todos os anseios e assuntos de importância dessa parte tão importante da advocacia paraense. Nós temos que ouvir, nós temos que ouvir cada item de pauta, nós temos que ter os encaminhamentos necessários, no sentido de que a Jovem Advocacia seja cada vez mais assistida pela instituição, se sinta a parte da instituição, para que a gente possa traçar um futuro cada vez mais forte para a nossa instituição e para a advocacia do nosso Estado. Em nosso próximo bloco, abriu laranja na prevenção contra a crueldade animal. A sua cozinha merece o melhor. Vem conferir o que a Loja Centro preparou para você. Cafeteira elétrica Mondial, R$ 149,90 à vista ou nos cartões. Churrasqueira elétrica, a partir de R$ 129,90 à vista ou nos cartões. Armário quatro portas, R$ 449,90 à vista ou nos cartões. E Cozinha Topazio, completa com mensagem R$ 299,90 nos cartões. Vem para a Líder de Preço Baixo e aproveite o Abril Imbatível Especial de Cozinha. Compre também antena parabólica digital com preço especial. Loja Centro, o centro de compras. No Super Vende Bem, você encontra tudo o que precisa para a sua dispensa e para manter a sua casa limpa e organizada. Além de preço baixo, atendimento de qualidade, variedade e economia. No Super Vende Bem, todo dia é dia de economia, com cereais, biscoitos, produtos de limpeza e um hortifrute fresquinho. Faça suas compras, parcelem até três vezes e volte para casa com dinheiro no bolso. Venha conhecer o melhor da qualidade, economia e alegria para você e sua família. Super Vende Bem, a opção certa da dona de casa. Está precisando de extintores de incêndio para sua empresa ou sua casa? Então vá para Fogo Extintores. Extintores industriais e automotivos, centrais de alarme de incêndio, acionadores, botoeiras, sirenes, placas de sinalização, luminárias de emergência, fitas antiderrapantes e de demarcação de solo, pisos táteis, EPIs e hidrantes. Recarregamos o seu extintor e fazemos o controle das suas recargas. Para Fogo Extintores. Magalhães Barata, 97, próximo à Câmara Municipal. Sol Magazine, a loja do 20 que é a queridinha do Brasil. Encontre moda feminina, masculina, adulto e infantil. Moda plus, moda fitness e peças íntimas mega confortáveis. Além da mais diversa linha de variedades para o lar. E o melhor, tudo com preço único de 20 reais. Variedade e muita qualidade você encontra na Sol Magazine, a verdadeira loja do 20. Sol Magazine, rua Lauro Sodré, 726, ao lado da Rádio Floresta. A loja Eletro Ramos Magazine preparou uma semana cheia de ofertas especiais para você. Confira. Fritadeira Air Fryer, Britânia, 3 litros, 399. Kit cozinha e tateaias, esportes e uma gaveta, parcelas mensais de 129,90. Cama Tapa Jós, 599 à vista. Ventilador de mesa Britânia, 199 reais à vista. Jogo de panelas, 3 peças, 99 reais à vista e muito mais. Não deixe de aproveitar as ofertas e conhecer o crediário próprio. Venha para a loja Eletro Ramos Magazine. Aqui você quer, aqui você pode. Rua Goiás, no Getate. Crescer é um processo e cuidar da saúde bucal desde a infância faz parte dele. Traga seu filho para a Pop Dents e garanta profissionais qualificados, além de equipamentos da mais alta qualidade. Procedimentos como raio-x panorâmico, avaliação, profilaxia, exames, limpezas, tudo isso, muito mais. Na Pop Dents, seu filho pode iniciar o tratamento da hora. Tudo em um só lugar. Pop Dents, Lauro Sodré em frente ao Bradesco. Venha você também fazer sua avaliação aqui na Pop Dents. Vem para o Abril de Ofertas do Comercial Oliveira, onde é fácil comprar. TJ Regional da Noite, oferecimento Comercial Oliveira, onde é fácil comprar. Sol Magazine, a verdadeira loja do 20. Loja Centro, o centro de compras. Parafogo Extintores, Rua Magalhães Barata 97, próximo à Câmara Municipal. Eletro Ramos Magazine, aqui você quer, aqui você pode. Super Vende Bem, a opção certa da dona de casa. Pop Dents Card, cartão de desconto. Abril Laranja reforça a importância da prevenção contra a crueldade animal em Tucuruí. Olá a todos que nos acompanham. Nós estamos aqui na Avenida 31 de Março. Um momento bem agradável, porque a gente vai falar com a Auricélia Rodrigues. Ela é coordenadora institucional da UPAT. E vai falar para a gente como é que está sendo a campanha Abril Laranja. Um mês de conscientização e combate à crueldade contra os animais. Além de tudo, um mês de prevenção também, né Auricélia? Fala para a gente como é que está sendo o trabalho da UPAT aqui no município de Tucuruí, em decorrência do Abril Laranja. Olá a todos. A UPAT vem fazendo um trabalho, não só no Abril Laranja, mas durante todo o ano. Um trabalho realmente de conscientização com a nossa comunidade, já que Tucuruí recebe quase que diariamente casos de maus tratos, de abandono de animais. Então a ONG tem feito esse trabalho, a gente recebe essas denúncias muitas vezes via Instagram, pelas nossas redes sociais ou pelos grupos de WhatsApp. E a gente tem passado nessas residências fazendo a orientação, mostrando para as pessoas, certificando-as da lei, que elas podem em algum momento ser punidas e tentando também de alguma forma sensibilizar essas pessoas para a causa. Mostrar que os animais são munidos também de amor, de sentimentos e que eles precisam de todo o cuidado, assim como nós. Exatamente, né? A gente sabe que é um mês Abril Laranja, um mês de prevenção, conscientização. E claro, a gente deve respeitar, deve fazer também o melhor para sempre ter o cuidado com nossos pets, não só os pets dentro de casa, mas sim também os que estão na rua. Porque muitas das vezes, né, alguma pessoa que tem um bom coração vai ali, deixa um pouquinho de ração, uma água. E claro, tudo isso é fundamental para o mês de prevenção como Abril Laranja. Com certeza, a conscientização é isso. Nós ajudarmos não somente os nossos em casa, mas nós conseguimos ver que na nossa cidade, andando aí pelas periferias, aqui pelo próprio município, aqui no centro, nós conseguimos ver vários animais. Então, se você consegue fazer uma ação, que seja de dar uma comida, de oferecer uma água para esse animal, você já vai estar contribuindo com ele e de alguma forma com a sociedade. E falar para a gente, Aurecera, como é que está sendo a parceria com os órgãos aqui do município de Tucuruí, em conjunto, né, em combate à crueldade contra os animais? Então, sempre que chegam denúncias a nós, o que nós fazemos primeiro? Nos dirigimos até a residência, fazemos a orientação dessa família e ficamos de voltar para que seja analisado o que foi mudado com esse animal. Caso nós percebamos que a família não mudou e que o animal continua no mesmo estado, então sim, a ONG se direciona, faz o boletim de ocorrência e também orientamos as pessoas que, por algum motivo, vêem maltrato, seja do seu vizinho com o seu animal. A gente sempre orienta essas pessoas que estejam indo à delegacia, façam a denúncia, para que seja averiguada a situação e, posteriormente, mudada a situação desse animal. Muitas pessoas ainda não conhecem o trabalho da UPAT, aqui no município de Tucuruí, né? Uma ONG bastante conhecida, uma ONG que luta pela causa animal e, claro, as pessoas querem saber o que é a UPAT e aonde está localizada. A UPAT é uma ONG, é uma organização não governamental, ela é feita de várias pessoas aqui da nossa cidade e de fora também, de vários setores do comércio, pessoas de setores públicos, que contribuem com a ONG de alguma forma, seja financeiramente, seja contribuindo com a medicação, com ração, com algum outro subsídio que precise, né? E a gente vem fazendo esse trabalho dessa forma, com todas essas pessoas que nos ajudam a fazer o trabalho da UPAT em Tucuruí. E certo, a UPAT segue trabalhando aqui no município, trazendo campanhas de prevenção, conscientização e o combate à crueldade contra os animais. Quem ama, cuida! Assim, nós vamos encerrando a edição de hoje de nosso TJ Regional, agradecendo a você, o carinho e a audiência e a toda a nossa equipe pelo maravilhoso trabalho no dia de hoje. Uma boa noite a você e até amanhã, senhor Altíssimo. Permitido, até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho